Oi, é isso mesmo? Ê, cara! Lembra de mim, a época da escola Te dava atenção, que tu não me dava pó Agora tuas amigas, quer se envolver comigo Gostou do meu dedinho, da minha marra de bandido E tá bom, deixa eu te explicar É que nas antiga tu não queria me dar Sou comigo, e tu se fudeu Quero suas amigas, e quem não te quer sou eu Coitado, deixa eu te explicar É que nas antiga tu não queria me dar Sou comigo, e tu se fudeu Quero suas amigas, e quem não te quer sou eu Eu vou macetar, eu vou macetar Que a forma com as amigas tem você querer voltar Eu vou macetar, eu vou macetar Que a forma com as amigas tem você querer voltar Ah, 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 ah